Estes alunos criaram uma mini estação de tratamento de água em apenas 10 aulas. O grupo optou pela mini estação, até porque todos já trabalham nessa área de meio ambiente. O projeto está no TCC que eles desenvolveram. A promessa é purificar a água de rios de forma inovadora. Seria uma forma de maquete, porém ela funciona. Ela entra com uma água suja, faz todo o processo de decantação dessa água, matamos as bactérias, corrigimos o pH. A única coisa que não tem na nossa estação é a parte de floretação, que seria para estar diminuindo a incidência de cáris. Só que isso é uma variável que pode ser feita pelo próximo grupo. No Brasil, pelo que a gente tem de informação, é a primeira estação completa que tem de forma didática para se estudar em laboratório. Diferente de outras estações de água, o trabalho dos alunos conta com um processo especial que elimina as bactérias resistentes ao cloro. E além disso, melhora a qualidade da água. Uma água que tem uma boa aparência, esteticamente, agrada as pessoas, que não tenha bactérias, não causa doença. Além do TCC do tratamento de água, o professor Deovaldo orientou outros sete trabalhos de conclusão. E ele tem certeza de que os alunos estão preparados para enfrentar o mercado de trabalho. Praticamente em dez aulas apenas, esses alunos fizeram uma revisão biográfica, construíram uma unidade experimental, realizaram ensaio com essas unidades e escreveram um texto científico. Então isso é um trabalho de profissionais, ou seja, eles estão preparados para ir para o mercado. Valeu a pena. Nós crescemos como acadêmicos e como profissionais, sem dúvida. Engrandeceu muito o meu currículo e me tornou uma pessoa muito melhor, assim, como profissional mesmo.